Hoje, 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Diabetes. O Dia Mundial da Diabetes é comemorado todos os anos no dia 14 de novembro. A campanha do Dia Mundial da Diabetes é liderada pela Federação Internacional de Diabetes e suas federações filiadas no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela envolve milhões de pessoas em todo o mundo em defesa do diabetes e da consciência e informação sobre a doença. Sabemos da importância de campanha de esclarecimento para a população na área da saúde. O diabetes tem tradicionalmente o mês de novembro e a cor azul como identidade visual, também conhecida mundialmente. Isa Souza, para Rio Verde MS.